Tem uma perguntinha da Gladys aqui, ó. Pastor, estátua de gato egípcio é objeto de maldição? Sim, claro que sim, porque para os egípcios os gatos são divindades. Então quando você leva uma estátua de gato egípcio para dentro de casa, você está levando uma divindade para dentro de casa, não é? E eu vou até, eu não me lembro o nome do Deus, Deus, já vou te dizer agora que vou dar um Google aqui. Como que é o nome do Deus, o gato? Qual Deus é um gato? Bastet. Na mitologia egípcia antiga, Bastet era uma das várias divindades que detinha o título de olho de Ra, que depois foi chamado de olho de Lúcifer, né? O que significava suas habilidades de Deus egípcio, de gato como protetor e vingador. Ou seja, então você está tendo um demônio dentro de casa, não é? E é horrível você ter uma imagem de um demônio dentro de casa. Então sim, pode gerar, é um objeto que gera maldição, sim. Ok? Tome cuidado com isso. Se vocês puderem se inscrever no nosso canal, no Telegram, é bem interessante, porque lá nós sempre postamos várias coisas, como enquetes, perguntas para gravar vídeos do Vamos para a Bíblia, que nós vamos começar essa semana. Tem uma série de coisas lá no Telegram. Também nós mandamos perguntas sempre por enquetes no Instagram, arroba carloribas. Então, se você ainda não segue no Instagram, é bem interessante você seguir, ok? Agora, vamos ao passo vai assistir! E aí, vamos lá! Vamos lá!